Hoje eu e os meus amigos vamos fazer um insano esconde-esconde em três lugares diferentes Na minha casa Numa floresta assombrada E o maior supermercado do país E o primeiro a procurar vai ser um... Eu mesmo? Já Tô contando E aí, papai dadado? Hoje é dia de ganhar um esconde-esconde no canal do meu amigo É só sair por aqui E hoje eu tô na parte de frente da casa Eu que não vou lá embaixo Tá maluco Eu vou lá pra cima 14, 15 Talvez eu me esconder nesse lixo aqui Ah... Vai dar a noite Com certeza eu vou encontrar algum lugar O quarto da Chloe Talvez seja uma boa ideia Porque ela não está aqui Talvez no berço? O pai nunca ia suspeitar que eu estava no berço da Chloe Dentro desse carro É, mas se ele me achar aqui Não tem saída Outro lugar 26 27 Aqui é só um quarto E não dá pra se esconder nessas tintas O solta É pra lá que eu vou Será que igual naquele filme do palhaço Eu consigo me esconder... Dentro do bueiro? Tá, vamos lá Eu acho que isso aqui é bem provável de dar certo Mas não custa tentar 32, 33, 34, 35, 37, 37, 8, 9... Meu amigo, porque esse lugar é aterrorizante? Rodrigão, pode me dar o help? Eu só preciso que você feche pra mim quando eu subir lá em cima O pai nunca vai me encontrar aqui em cima Até que é fundinho, tá? Tá barilha, bará Tá tudo certo aí, galera Mais um dia normal Meu amigo, não tem luz aqui Tenho certeza que você quer subir ainda Não é uma boa ideia, Rodrigão Mas é um... Quer dizer, é uma ótima ideia Valeu, Rodrigão Tchau Não fala pro pai que eu tô aqui Tchau 58, 59, 60, 60... Acho que tá bom já, né? Eu vou ficar aqui contando uma hora Pronto, só não! Aí! Vai o pai... Peraí Já vai começar? Eu vou ter que fechar isso aqui Mais coisado do que parece É perfeito Aqui seria um ótimo esconderijo O Mikael poderia estar aqui porque ele gosta de comer Isso aqui é a dispensa Não, não tem nada por aqui Meu amigo, dizem que nos porões dos Estados Unidos Tem tudo de ruim como ratos, baratas, escofiões, aranha Meu único medo é que o caso dele esteja aqui no maior rival Calma, vamos raciocinar Pelo que eu vi, o rato pulou Ele pode estar lá embaixo Vem, ó Ele nunca vai imaginar que eu tô aqui Oi, a casa dele Eu É bom vocês gravarem Porque eu Cheguei! Eu acho que seriam espertos demais de esconder aqui dentro Peraí, se não fui eu Nem foi você Nem foi o que fez, ó Esse lugar tá me dando medo Pelo menos o pai não vai me achar Ok, eu subestimei eles Então, eu vou escolher um item Pra me ajudar a encontrar eles Esse é o melhor Eu estou indo Me aguardem Eta, é lento isso aqui Mãe Mãe, aqui embaixo Você acha que esse aqui é um bom esconderijo pro pai? Como é que eu vou te tirar daí agora? Vai ter que esperar o esconderijo acabar, mãe Cuidado É se esconderijo pro pai não pensar que eu tô aqui Chega! Eu desisto disso Eu prefiro a lanterna Ela vai me ajudar muito mais Só tem lixo aqui Ih, rapaz, tava aberto Não tem nada aqui Teria muito louco de esconder aqui também, né? Ah, a Bebel ali, ó Lógico, o pai tá aqui logo de fora da casa Ah, ainda bem A gente tá brincando de esconde-esconde Eu só queria saber se você viu alguém Talvez nos arbustos, na árvore Não Ninguém? Olá, mãe Minha mãe mandou 20 reais Parece que eu vi alguém me... Eu achei que ela ia me desurar Naquela ponta lá, ó Lá na ponta? É Isso, isso Pô, perdi Por que ela tava olhando? Ela não tava... Ela não devia estar perdida, né? Mas... Onde será que eu vou encontrar mais alguém? Hum, esconderam bem, né? Eu já sei Atrás do arbusto! Eu acho que não tem ninguém aqui fora, não, gente Vamos entrar, vai Vamos entrar Yes Yes Eu acho que eu encontrei uma rede aqui, ó Eu vou dar uma descansada Com licença Acho que é o meu dia de sorte Nem acredito Eu encontrei uma rede Ai, minhas coxas Bom, como eu já olhei aqui E lá fora Só resta um andar de cima Com certeza eles estão lá Eu não sei Você por acaso viu alguém se esconder por aqui? Nada Bom, talvez o Natan possa estar no telhado Pelo que eu tô ouvindo parece que ele tá quase no andar de cima da casa Eu acho que o Mikael pode estar escondido lá Esse é um ótimo esconderijo Um ótimo esconderijo Se não tiver um aqui Eu deleto meu ca... Por que pode ter morcego? Pode... É sério que você acha que você tá bem escondido aí? Marmota Não achou? Não Eu achei que eu tava bem escondido Ah, você tá ótimo escondido Meu Deus, velho E agora? Você perdeu, meu filho Você foi o primeiro a se achar Ah, não? Sério? Você não achou o Natan ainda? Não Ah, de lá Eu achei que esse lugar era bom pra se esconder Eu procurei o Natan por toda parte E mesmo ele ganhando, a gente ainda não encontrou ele Natan! 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 Eu tô aqui! Oi! É o quê? Aqui embaixo, pô! Olha eu! Uhul! Ganhei! Como que você abriu isso aqui, meu amigo? Ah, segredos, meu irmão Isso quer dizer que... Eu venci? Sim Yeah! Bora pro próximo! O que que é isso, hein? Tá horrível esse cheiro Cheirinho? Vai tomar banho, menino Veio da sua casa Vai tomar banho! Ah, é claro! E desce pelo vaso, vem por aqui, né? Como o Micael perdeu, é a vez dele procurar E eu vou começar a contar agora Um, dois, três Tá, essa floresta não é pequena, não, né? Nove, dez, onze Ninguém sabe, mas... Como seria o Micael que iria contar ele? É um cagão Eu preparei uma surpresinha pra ele com a fantasia do pé grande E se eu conseguisse chegar até o outro lado por cima dessa árvore? Mas quando eu tava chegando do outro lado da árvore, algo inesperado aconteceu É a casa de um gringo Isso quer dizer que é propriedade privada e eu não posso passar Três mil setenta e dois Três mil setenta e três Eu tô debaixo da ponte Ele não deve passar aqui E se ele vier? Ele tomará um susto Talvez eu seja um dos primeiros Mas tudo bem Ah, o tempo tá acabando e eu vou ter que achar outro esconderijo E a minha camiseta tá ali em forma de distração Lá vou eu! Como o pai usou uma lanterna na última rodada Eu também trouxe um brinquedinho pra me ajudar Uma super arma automática Agora sim Estou indo, companheiros! Eu acho que eu vou morrer Vamos sair de um manto Esse lugar é muito grande Eu nem sei por onde começar Eu acho que eu vou começar pelo óbvio Atrás das árvores Cadê você? Eu não quero me deixar Ai, cacelda! O quê? Que arma de brinquedo é essa na mão dele? Tomara que não seja arma de água Vou querer um aumento pra esse vídeo Paiinho! Natan! O que é aquilo? Eita! O negócio se mexeu! Eu não sou maluco Eu tenho amor à minha vida Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa Tá se mexendo! Eu que não volto ali Ele não me achou aqui Mas rapaz, é muita árvore Será que algum deles escalou? Eu tenho que ficar bem paradinho aqui Eu acabei de ver a camisa do Natan Vamos surpreender ele Ele tá chegando cada vez mais perto Já era pra mim Eu vou pegar ele Menino esperto! Ele deixou só a camisa dele E eu achei que era ele escondido em cima de uma árvore Mas ele deve estar aqui perto Ou um urso comeu ele, né? Não sei Ele caiu na pegadinha da camiseta Aí sim A distância que essa câmera vai lá Ele não viveu aqui nunca Ele tá muito louco Ele não deve ter ido muito longe Eu conheço esse cheiro Cheiro de mel Diz que ele tá voltando Como é que ele tá me farejando, mano? Eu fiz vários treinamentos quando eu tava no exército E o que eu sei fazer de melhor É farejar O que você tá fazendo ele, galera? Ele tá rastejando no chão, né? Ele passou por aqui Quê? Eu achei a perna do Natan Será que algum bicho comeu ele? Não Você tava nesse tempo Não, não sou eu Não, não, não sou eu Achou? Achou? Acho que ia desastar alguém Esse escondidinho Espera, Mica Esse rapaz sabe se esconder de verdade Vem cá, rapaz Eu vou te pegar Graças a Deus Eu já não tô aguentando de calor Volta aqui, Natan É, Mica Eu sou seu amigo agora, rapaz Calma aí Errou E agora é o meu momento De me revelar Parece que estão vendo Eu não sei Natan, te achar foi difícil Agora o painho tá impossível Cadê o painho? Opa por aí Opa aí Já acabou Você venceu, cara Aparece aí Eu ganhei E aí, hein? Era eu Ah, era só o painho Eu acho que eu tô passando mal Do calor que tá aqui Eu ganhei Como meu amigo Mica disse Esse é o maior mercado da nossa cidade E eu vou achar esses dois pão com ovo Um Dois Enquanto eu encontro o esconderijo perfeito Eu vou falar pra vocês do meu jogo Panzeiro Monster Run Vocês sabem que eu sempre saio para aventuras aqui nesse canal Mas dessa vez Eu estou em perigo Nesse jogo você vai poder me controlar Enquanto eu fujo de um gorila gigante Ah, eu tô me sentindo nu O que que aconteceu? Eu tô sem meu capacete Eu com certeza vou perder agora Mas quando você passa de fase O monstro muda E o legal é que você pode ir conquistando Itens raros do painzeiro Como o belíssimo capacete Clique no primeiro link na descrição E baixe agora Disponível para Android e IOS Ai galera A minha única estratégia Talvez seja esconder O lugar onde eles mais escondem aqui O Nathan nunca vai me encontrar aqui dentro O problema é que se alguém do mercado me ver Eu posso ser expulso Não é que nada não é de boa Dezoito De nove Vinte O cara reclamou comigo Eu falei que ia sair Mas eu não vou sair Só se o Nathan me encontrar Mas isso não vai acontecer Um negócio tão grande Que eles já tão lá longe Eu já vou procurar Pronto se eu não Lá vou eu Eu vou usar essa bola Que mel do pólen E o que eu achar Vai levar la pimbada Não encontrei ninguém nesse corredor Ai eu não vejo a ordem Mas se eu pegar essa maior zona azul Não mas Vai ser muito tranquilinho Não, não, não Então Essa Ah é a mesma Essa foi por pouco Galera Eu tô dentro do meu fute Dei papel de dinheiro Olha aí Só Meio do supermer Peraí Eu tô escutando alguma coisa Ah não sou desliz Sempre Caramba Ótimo esconderijo Prateleira de gelados Isso era verdade Dentro do freezer Eu posso não me ver Ele não me ver Esse mercado era tão gigante Que eu tava ficando cansado Eu precisava de alguma dica Nossa senhora Será que o painho tá por aqui E o esconderijo perfeito É só que tem que ser tipo mais confortável Eu acho É tem que ser bem mais confortável Tipo um rolo de papel engenho Eu tenho que ficar aqui quietinho agora Porque se eu for achado por alguém Eu tô lascado Mas eu queria meu capacete Tenho capacete Talvez eu não consiga ganhar Mas você pode deixar o like Eu já tô aqui por cerca de uma hora E o Nathan não me acha E eu tô numa posição que tá muito desconfortável Tá doendo todas as minhas pernas Tá queimando tudo Eu tenho certeza Que pode ter algum youtuber Tipo o painho Escondido aqui Ou aqui É pelo jeito não tem nenhum painho aí não Ah não 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 Você viu que esse anjinho aqui do papel higiênico Se mexeu louco Se mexeu? Eu não vou chorar Eu acho que não é Eu vou na mão Tá vendo? É verdade Você acha que teria vida nos papéis higiênicos? Não é possível Eu acho que Aqui né Cadê a bola? Não Aqui não Eu tenho que sair daqui Eu tô preso Eu tô preso Não Você não vai secapar Você não vai secapar Calabimbas Já era pra mim Agora a gente tem que procurar aquele patinho do Mikael Ah eu fui o primeiro Eu já sei porque eu perdi Porque eu não tenho capacete Agora só faltava encontrar o Mikael Capacete igualzinho o seu mano Mas olha essa bola aqui Que massa hein Legal Olha Você quer comprar essa aqui também? Olha ali Ou quer comprar azul? Olha aqui rapaz Ah não Não tô acreditando Eu passei por aqui tio Esse foi o melhor esconderijo do Walmart Então quer dizer que eu fui o grande vencedor deste desafio? Claro que não Como que não? Ficou tudo empatado Não mas dessa rodada Dessa rodada assim Mas tá tudo empatado Tem coroa da comé no seu canal? Dá pra dividir em três Assim que eu faço Entendeu? Pera aí Eu já sei Aqui é a coroa do capacete Uma pra você Obrigado Ganha do Homem de Aranha Uma pra você Eu também Homem de Aranha Batman Ah yeah E uma pra mim do Baby Shark Incrível Felizes Feliz Natal É isso gente Valeu Valeu